E aí galera, tudo bem? Aqui é o Headshot RJ com mais um vídeo para vocês. Neste vídeo, galera, Far Cry 5. Vamos mostrar a nossa série épica desse jogo sensacional. Eu já marquei aí, ó. Liberte o posto avançado da seita. A gente vai enfrentar agora um posto avançado. Isso, cara. Tá nervoso, mano. Vamos lá. Falta pouco, falta muito pouco para a gente conseguir enfrentar o John, cara. Olha aqui, ó. Essa barrinha tá quase chegando aqui aos pontos de resistência. Falta pouquinho. Na verdade, se a gente fizer essa missão, a gente vai enfrentar o John. Então, nesse capítulo aqui, tudo leva a crer que a gente vai enfrentar o John finalmente. Conhecer um dos filhos aí do Joseph. Beleza. Vamos ver onde que tá marcado. Ah, essa fazenda é mentira. Ah, essa fazenda é do John, pô. Pensei que não era do John. Dá pra gente ir pra cá? Dá pra transportar rápido pra cá. Então, bora. Esses pontos azuis, né, são transportes rápidos também. Por isso que é bom você falar pro pessoal, conhecer toda a região. Você consegue teleportar, né, de uma vez só. Beleza. Chegamos aqui. Tem um avião enchendo o saco. Deixa eu ver. Acho que ele foi embora. Estamos perto. Ah, tem um tesouro aqui, ó. Se está lendo isso e é um ADNet, você está na minha mira. Se é da resistência, sube aqui para falar comigo pelo elevador de grãos. Tenho coisas que você pode usar contra a seita. Só tome cuidado ao subir. Eu tenho muitos amiguinhos que não querem ser perturbados. Beleza. Ih, mano, um comboio. Um comboio, um comboio. A gente bala nesse comboio, moleque. Peraí. Peraí que eu preciso de ajuda. Vamos pedir ao nosso amigo Nick. Chega mais, Nick. Então, vem. Então, vem. Então, vem. Haha, moleque. Deixa eu só ver um negócio aqui. Tá. Show. Vamos subir lá o elevador. Por onde que é isso aqui? É por aqui mesmo. É que consigo subir aqui? Ah, sobe direto. É cheio de abelha, velho. Vixi, mano. Uma parada aqui. Espolio. Eita, rapaz. Acabou que a gente achou umas paradas boas aqui, hein. Aí você me quebra, né? Aí você me quebra que eu não posso ir por ali. Vamos usar a cabeça, né, velho? Vamos usar a cabeça. Arrombar esse cofre aqui. Eu comprei a habilidade. De arrombar a fechadura. Show. O que que temos aqui? Não é muita coisa. Agora ferrou. Por quê? Ah, conseguimos pular. Show. Não sei se dá pra voltar por aqui. Tô meio perdido. Tá. Quanta abelha, cara. A Jess tá vindo. Deixa eu tentar entender isso aqui. Granada. Meu irmão, isso aqui é difícil, hein. Pera, Jess, que eu tô... fazendo um puzzle bolado aqui. Tá. Acho que a gente conseguiu, hein. Muito espólio. Pespero. Ó, rapaz. Aparência medalhista de ouro. Que da hora. E aí? Ah, por aqui, ó. Ô, delícia, cara. Eita, rapaz. Muita coisa, hein. Merda! É de Nessus perto. Usar tirolesa. Vamos lá. Eita, deu ruim. Vou pausar tirolesa. Beleza. Agora... Deixa eu ver como que tá a questão aqui do... Do John. John Seed. Tá. Não podemos enfrentar ele ainda. Falta pouco, cara. Falta pouquinho, mano. O que é isso aqui? Ah, é o bilhete pra... Pô, Jess, tu botou fogo no negócio ali, cara? Vamos lá. Vamos enfrentar... Na verdade, a gente vai... Liberar um posto avançado. A gente vai liberar um posto avançado. Deixa eu ver como que eu tô de arma. Tá com o silenciador? Tá com o silenciador. Tá, de arma a gente tá bem, galera. Pega esse carro aqui. Mais rápido de carro, né? Eita. Boa! Liberamos um reféns aqui. Alá, moleque! Joseph... Ó! Beleza, acabou que não deu pra liberar o posto avançado, né? Aceita, reforçam as defesas em todos os seus postos avançados do condado. Cuidado! Mudando posição. Jesus Cristo! Bora! Bora, moleque! Vamos lá! Corre, moleque! Vai! Seguinte... Eu ia... Eu ia desbloquear lá o posto avançado, só que acabou que a gente conseguiu os pontos suficientes pra enfrentar o John. Vamos enfrentar o John Seed agora. É uma batalha, mas a guerra ainda não. Vamos nos preparar pra próxima estrada, amigos. Tá ensinando o Padre aqui, Zé. Tá meio ruim aqui, hein? Eita, rapaz. Tentando cortar caminho aqui, mas... Eita! Bora! Tem sorte de ter me pegado. Nossa senhora! Jeff, isso que é um trabalho de propisa! Eu acho que falta nesse jogo um mini-mapa, cara. Se tivesse um mini-mapa, eu ia ser melhor. Eita, rapaz! O bagulho ficou sério, hein? Será que eu consigo tacar um... Um explosivo? Pode ser, já! Consigo. Olha a merda... Olha a merda que eu fiz, cara! Me matei, velho! Matei a Jazz, cara! Esse Red é bom, meu irmão! Esse Red é bom! Que merda que eu fiz, cara! Que merda que eu fiz! Ah, ela tá viva! Show! Nossa, eu saí longe? Vamos ver como botou de arma aqui. Ainda bem que salvou, cara! Eu usava como perfume. Vejo o pessoal reclamando da falta de munição e só penso. Cara, arruma um ato. Vai fazer... Ainda bem! Pior que a segurança tá reforçada, hein? Para essa merda! Pior que deu ruim. Deu ruim, deu ruim, deu ruim, deu ruim, deu ruim, deu ruim. Aquele... Aquele... Nossa, olha a merda que ela fez. Botou fogo, velho. Reposicionando... Reposicionando... Aceio, os EDNszinhos! Na mira! Não, 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 não! Estão atirando em mim! Eu quero esse carro! Vamos, 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 vamos! Bora, jess, bora, jess, bora, jess! Bora, 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 bora! Bota cá, esse filho da puta! Eu tô vendo! Não! Ai, arraso! Nesta questão, de ter uma razão pra dizer, realmente traz uma perspectiva diferente da vida e da morte. Pelo menos, ainda estamos vivos. E aí? Vou stealth ou vou quebrando tudo? Brincadeira de criança. Ô, John, seu bundão, sai daí! Rolou um casamento aqui, hein? Beleza, galera, vamos enfrentar o John Seed agora! Jess, vem cá, me dá o braço. Vamos casar. Vamos casar. Agora, galera, John Seed, hein? Olha isso, cara, que bizarro, que bizarro, mano. Vamos lá. Até agora. Não se mexa. É pra dizer fúria aqui, não... Irá. Pecados... Requerem exposição para serem absolvidos. Se escondermos nossos... pecados... ...escondemos quem somos. Você não vai mais se esconder. Seu verdadeiro eu será derramado neste chão à vista de todos. Perfeito. Se Maomé não vai até a montanha, a montanha vai a Maomé. Vamos começar! Eu trouxe o nosso amigo para a sua expiação. Nossos devotos. Estamos aqui reunidos para testemunhar. Seu filho é uma esposa! Vamos tentar isso de novo. Nossos devotos. Estamos reunidos aqui para testemunhar. Nossos devotos. Estamos aqui para testemunhar. Aqueles dispostos a expiarem seus pecados. Aqueles dispostos a expiarem seus pecados. Você, Nick Ryan, vai ter sua mão sobre a palavra de Joseph? Você, Nick Ryan. Oh, caralho! Não. Eu nunca vou me render a esse psicopata. E aí está. A avareza. Sempre pensando em si mesmo. A avareza. A avareza. NIC? Sim, eu vou espiar É o poder do sim! O poder de lavar seus pecados! O poder de se libertar! Você, agente, colocará sua mão sobre a palavra de Joseph? Você, agente, colocará sua mão sobre a palavra de Joseph? Renunciando aos seus pecados e às suas transgressões? Renunciando aos seus pecados e admitindo suas transgressões? Dica, sim. É só uma palavra. Arma! Atira, atira! Pega, vai! Levem o John para o rancho, vai! Voltamos! Bora! Ajuda ela! Ajuda ela! Ajuda ela! Bora, 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 bora! Caraca, mano! Que isso, o cara é psicopata, mano! Nossa! Lado direito! Atire nesses veículos! Estou vendo, não! Ei, aí, atrás! Pobo nele! Tenta procurar os pneus dele! Sai de trás! Sai de trás! Tem mais vendo! Cuidado, avião! Estou enxergando um alto! Mano do céu! Eles não desistam! Estou chegando de cima! Descubra aqueles aviões! Acerta os aviões ou por dentro Ei, aí atrás Alvo avistado Tem internet na nossa cola Tomando um dano aqui no alto Continua, gente Estou indo lá Boa Deixa demais pra mim, vou me mandar Vamos ver se eu consigo chamar o... Ah, não está disponível São espertos, são espertos Já foi Maneira essa missão, cara É inimigo aquele avião? A câmera está balançando pra caramba Nossa, mansão Eu já vi aqui, já Bora Bora É, vou precisar de ajuda, galera Vamos só chamar o Nick Vamos só chamar o Nick Acho que já está habilitado, na verdade É, já está habilitado Já Vai se fuder Você é um demônio E a gente vai te mandar de volta pro inferno Você ouviu? Vai sentar no colo do capeta Ora, ora, ora Como a ira pode ser contagiosa Vou ter que matar vocês dois O pai te deu uma chance de salvação E você a jogou pela janela Veja só o que você fez Veja a ira que você causou Puta que pariu Estão me fodendo aqui em cima Tentando achar o cara, né Não, eu estou perdendo o controle Não, caindo Não consigo mais atirar O avião do John caiu O avião do John caiu O John vai o proteja Caiu O que eu faço? Será que eu tenho que ir pra lá? Não puxou o paraquedas não, véi Caiu direto Que nem uma pedra, véi Me trollou Me trollou, cara Eu tenho liberado o paraquedas Não puxou o paraquedas Não puxou o paraquedas Ai, sacanagem, né, véi E agora? Vou ter que pousar o avião Vou ter que pousar o avião É o seguinte Pega a chave do bunker com o John Vou ter que ir Até sei o que vou fazer Agora puxo o paraquedas Vamos, tia, por um ataque aéreo Está levando um tiro de que, véi? Já era a hora Levar um tiro de que, véi? Já era a hora Já era a hora Já era a hora Estava levando um tiro de que, véi? Agora um ataque aéreo saindo Tem gente atrás de mim. Show! Nossa sensibilidade aumentou do nada. E se o Joseph estiver certo? Você já parou pra pensar nisso tudo? Todo mundo acha que ele é louco, mas não é. Olhe ao seu redor. Este mundo está no limite. Dá pra sentir em seus ossos. Veja as manchetes. Veja quem está no comando. Você quer essa chave? Você acha que está salvando pessoas, mas elas já estão salvas. Nós tínhamos um plano. Você não compreende. Não acredita. Não se importa! Que Deus tenha piedade da sua alma. É, rapaz. Ia, concluído. Ó, cara. Não sei o que dizer. John Cid aterrorizou este vale por tanto tempo. Nunca pensei que um dia eu veria o seu fim. Mas não comemore ainda. A Hudson e todos os outros presos no bunker do John precisam ser resgatados. Vou reunir todos que conseguirem e nos encontramos lá. Mas precisa ir agora. Não há como saber o que o Portão do Éden vai fazer com eles depois de tudo isso. A qualidade da misericórdia. A missão da história. Eu já estou aqui já, pô. Que arma é essa? Ah, é uma LMG. Esse aqui é a menina dos olhos, John. Eu posso consertar um avião de olhos fechados? Aham, claro. Isso aí, Nick. Avisem se acharam alguma coisa. É. Você está morto, rapaz. Você está morto, rapaz. Beleza. Vamos ver aqui em cima, rapidinho. Porque a gente não vai voltar mais aqui, né? A intenção é essa, né? Vamos voltar mais aqui. A gente dá uma olhada rápido. Cara... Muito... Cara, isso foi um... Isso foi um dos filhos do Joseph, cara. Temos aí mais duas missões, mais o Joseph, cara. Vamos descer por aqui? Vamos lá, Jess. É. O que dá aqui? Então, beleza. Vamos lá. A continuidade aqui. Vamos só ver um negócio aqui. Tá. Vou tentar não deixar esse capítulo ficar com uma hora de duração, tá, galera? Porque... É complicado de upar, mesmo com a internet melhor, o YouTube demora demais para renderizar. E para mostrar as qualidades também. E a Jess não vem. Aqui eu estou sozinho. O cara bolado ali já foi também. Foi todo mundo, né? Tô sem colete... Podia ter um coletinho... Perdido por aí, né, cara? Essa 12... Eu não gostei da 12, galera. Não gostei da 12. O cara estava na minha frente... E ele não tomava tiro. Vamos seguir aqui o... O item da missão... Encontre agente Hudson. Vamos resgatar nossa colega aí. Esse bunker é bolado, hein? Vamos lá. Vamos tentar a mesma coisa acontecer com os nossos irmãos, Irmãs. Se o John realmente morreu. Precisamos seguir em frente. Vamos ele em... Fala a boca. Vai, 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 esse cara é bolado. Esse cara é bolado, ele é muito resistente, cara. Chupou uma balinha. Vamos acelerar, vamos acelerar. Pra onde? Pra lá? Esses NPCs tá meio bobão aqui, né? Nos preparamos, homem! Se prepare pra dor! Vamos cruzar contra a resistência antes de... Se não, realmente morreu? Como ele ensinou. É outro sinal! O colapso é iminente! É muito escuro aqui, velho! Você quer mesmo morrer? Já falei, né? O recolho dessa arma é muito estranho. É, não tem nenhum item pra pegar, galera. É aqui, em 18 metros, hein? Sinistro, hein? Tem um bala... Tem bastante bala. Eita rapaz, esse aqui é macabro, hein? Eita rapaz, esse aqui é macabro, hein? Não é? É você! Meu Deus! Meu Deus! Não achei que fosse voltar. Tem alguma coisa... Alguma coisa acontecendo. Todos os... Todos os internet começaram a correr do nada. Começaram a fechar as portas, trancando a gente aqui. Eu... Eu pensei que ia ficar presa aqui pra sempre. Tudo... Tudo por causa dele... Dele... Aquele... Lunático... Filho... Da puta! Ele descia aqui... E simplesmente ficava ali, parado... Só olhando... A gente implorava por misericórdia... E ele só lá... Olhando... Os outros... Então... Tem mais gente presa aqui embaixo comigo. Vamos tirar eles daqui. Depois vamos queimar essa porra desse lugar até não sobrar nada. Se não for ajudar... Não fique no meu caminho. Vamos... Precisamos achar a sala de controle. É o único jeito de abrir os quartos... Ela é braba, rapaz. Vamos rápido então. Caraca, ela anda rápido. Pegou logo uma doze. Pegou logo uma doze. Pegou logo uma doze. Pegou logo uma doze... Como assim, cara? Vamos lá. Mano, o que esses caras tem? Esses caras são invencíveis. Ah, espera ai. Pronto. Agora a gente está bolado. Ah, isso é sério? Merda! Uma das sessões está conectada a outra sala de controle. Não posso abrir as fechaduras daqui. Recruta, encontre a outra sala de controle. Espera, espera! A sala de controle está trancada. Nenhum míssel encontrado. Abortar lançamento. Ok, fica de olho. Acabei de abaixar uma plataforma do silo de lançamento de mísseis. Deve ter liberado uma passagem para a sala de controle. Você vai ver um monte de controles. Destrua-os. Merda! Tem uma água ali. Ok, vamos para onde? Estão andando. Destrua-os. É o único jeito de libertar a última leva de prisioneiros. De volta, pessoal! Se protejam! Corrêle, des Spa de Toda. De pressa, recruta! Deus que abandonou! O que foi isso? Como que eu destruí isso aqui? Como que eu destruí isso aqui? Como que eu destruí isso aqui? Mano, acabou as balas todas. Alerta! Emergência! Vamos pra onde? Pra cá? Não, pra cá a gente volta. Mano, estou perdido, hein? Alerta! Suba, vamos lá. Provavelmente a gente vai ter que voltar a subir lá. Falha de sistema. Ali, comece a subir. Essas coisas não são usadas há anos, então se um me enferrar, aspire nas dobradiças. Dirijam-se à saída mais próxima de maneira calma e ordenada. Troca! Tem uma proteção contra uma liberação geral. Ah, vou ter que abrir uma sessão por si. Perigo. Ah, não é uma má ideia. Recruta, continue subindo. Quando chegar perto do topo, você vai ver uma sala onde aceita a guarda todo combustível e tanques de bênção. Batem o saco! Cuidado. Falha de sistema. É isso, partire dos tanques de combustível. Evacue o local de maneira ordenada. Roda pro ar! Não tem futuro pra você! Olha a luz pra despegar. Escutando nada, velho. Vai, não fora daí, porra! Agora! O lugar todo vai explodir! Estão pegando o resto dos prisioneiros e saindo! Boa sorte, recruta! Vejo você lá fora! Por onde? Falha de pressão. Bora, 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 bora! A gente, estamos enviando ajuda. Helicóptero chegando. Encontramos você nos doa... Nossa! Não, 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 não! Não! Mentira, velho! Como que o cara me dá um tiro e explode tudo ali? Não tem como, mano! Mentira, velho! Atirou toda a minha vida com um tiro só, mano! Isso é louco, mano! Será que eu botei no hard e estou achando que está no normal? Vamos lá. Vamos lá. Helicóptero chegando. Encontramos você no topo, agente. Abre a escotilha. Deve ter painéis de lançamento perto de você. Olha isso! Olha isso! Devastou o holocaust de maneira ordenada. Controle manual necessário... Foi! O que aconteceu? Ela ficou preta! Não paramos para cuidar! Maravilhoso! Perigo! O que? Sobreviva! Será que eu tenho que subir? Será que eu tenho que subir? Não sei onde estão os caras, velho! Ninguém vai fugir! Vai, vai, vai! Vai! Ai, ai! Os caras estavam em cima, cara. Achando que os caras estavam embaixo. Tenso, hein? Tenso, hein? Eu achei que, sei lá, ia ter um elevador que ia me levar. Agora eu entendi, pô. A gente, estamos enviando a churna. Helicóptero chegando. Encontramos você no topo, agente. Abre a escotilha. Deve ter painéis de lançamento perto de você. Agora eu vou morrer. Eu errei todos os tiros no cara, mano. Já sei o que eu vou fazer. Relaxa, relaxa, relaxa. Vamos passar agora, hein? Agora é... É a hora. Agora eu nubei demais. Nubei demais agora. É bom. Eu achei difícil. Eu achei legal. A gente, estamos enviando a churna. Helicóptero chegando. Encontramos você no topo, agente. Abre a escotilha. Eu não sei o que esse cara faz, mano. Olha lá. Os caras tiraram a minha vida toda, mano. Te peguei. Temos que nos dar o pé. A ação se a saída mais próxima de maneira cal... Execuação. Controle, marcar o necessário para abrir a... Olha lá, ficou tudo escuro Não, não, não Olha isso São merda Caraca, mano Cadê a escada? Cadê a escada? O helicóptero está bem em cima de você Vai, a gente Se agarra nele Vamos Bora Vai, vai, vai Finalmente A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL